Li... Li... O que foi que eu fiz? O que é isso que eudirei nessa vez que o episódio não foi muito bem assim, mas eu vou trazer também Yusperos que vocês curtam? O episódio de hoje, mano, a gente tem coisa boa praram para fazer Por que? Porque hoje a gente tem duas tarefas bem importantes 1 A gente vai tentar tomar um grifo, que é ser que perturba a gente desde o começo da série Segunda erstata... A gente vai no bioma de gelo, a gente está aqui perto Para tentar matar o dragão, pegar o spawn dele e, mano, o ovo Para no próximo episódio, a gente fazer aquele episódio show de bola chocando E assim, já ter mais um dragão na coleção Primeira coisa que eu falei que a gente já fazem nesse episódio Lame só de passado É colocar o nome pro nosso dragão aqui, mano A gente vai colocar o nome dele de bacalhau Vamos lá, ó Bacalhau Agora sim, cara Você é um ser digno aí Nunca mais vai desaparecer Como vocês podem ver O nome é bacalhau Por quê? Porque a gente pegou mais de 100 bacalhau Pra domar ele aí Gostei pra caramba da sugestão de nome Que um inscrito deu Então ficou desse jeito mesmo Mas vamos explicar pra vocês Onde é que exatamente eu tô, né? Então pra cá a gente tinha uma fortaleza dos Illers aí Vocês lembram que foi difícil pra caramba Pra mim conseguir derrotar a maioria das criaturas No final acabou pegando fogo ali nessa parte de cima Eu gostaria de morar aqui Infelizmente eu tive que remediar a situação E ainda tem bastante criatura hostil Tem mob spawner debaixo dessas torres Pelo que eu vi Então eu só mudei um pouco aqui pro lado Onde a gente tem uma casa E um celeiro Inclusive me ajudou pra caramba Porque a gente vai precisar de bastante carne aí Pra tá domando o grifo Olha só esta quantidade absurda De vaca e de porco Eu fiz um trabalho muito Mas muito difícil mesmo Que foi pegar duas vacas Dois porco De regiões bem longes Porque não tava gerando por aqui E eu tive que procriar com cenoura E também com trigo Eu tinha bastante osso, né? Fiz bone meal Pra cenoura crescer mais rápido E a gente tem aqui então Uma quantidade boa pra caramba Porque nós precisamos fazer uma comida diferenciada Pra domar o grifo E é isso aí que a gente vai fazer agora Tem muito segredo aqui não, mano Infelizmente a gente vai ter que matar Todas essas vacas aqui Vamos lá, ó Caraca, tem uns filhotinhos Vou deixar eles viverem aí Porque não valeu pra carne Mas eu procurei bastante vaca mesmo Acho que eu fiquei uma hora e meia Aqui fazendo esse processo Tanto da vaca quanto do porco E no final aqui Pelo que eu vi A gente vai conseguir bastante carne Não é tanta assim Que a gente vai precisar Vocês vão ver que o grifo É uma criatura que A gente só precisa fazer uma poçãozinha E jogar carne pra ele Então não é um processo tão difícil, né? O dragão A gente tem que fazer muita coisa aí Tem que, tipo, matar ele primeiro Matar três vezes Depois chocar o ovo aí Depois pescar peixe Não é um processo tão fácil assim, né, cara? Inclusive já tô tendo dor de cabeça De pensar que eu vou ter que Pescar sem bacalhau Pra tomar outro dragão, né? Mas feito isso aqui, ó A gente vem aqui na crafting table Então a gente tem aqui, ó Carne de porco crua E bife cru Que no caso é a carne da vaca Então você vem aqui, ó Separa a carne desse jeito Na crafting table Ficou 12 pra cada lado E aí você vem com a carne do porco Então e separa desse jeito Vocês podem ver que só fica aí Na ordem ao contrário Mas de qualquer maneira A gente consegue fazer a griffin food Então E eu vou fazer aqui, ó 32 É, 32 é bom Vai sobrar bastante ainda Então eu não precisava ter matado Todas aquelas criaturas Me empolguem um pouco Talvez sim Mas depois que a gente fez isso O que nos falta agora Além de achar um griffin O que tá ali já, cara Acho que eu vou usar esse Tem um ali preso Ali em cima daquela Eita, o que que é aquilo, mano? Acho que é um Willard ali em cima Sei lá Mas nós precisamos fazer Uma poção de lentidão Vocês vão ver aí Que é uma poção bem daorinha mesmo E é bem fácil de fazer também Porque a gente já tem vários itens aí E aqui perto tem uma estrutura, mano Uma casinha de bruxa Show de bola desse Adam Que facilitou bastante as coisas pra gente Ó, nem sabia, mano Com a carne de vaca Dá pra alimentar o inverno Eu jurava que era só com peixe Será que pra domar também dá? Porque se for Vai ser muito mais fácil, né? Vou juntar umas vacas ali depois Rezar pra elas não fugirem, né? Ou não ir pra tão longe E aí dá pra gente Se pá domar aí Sem ser com bacalhau Porque realmente Pescar não é um dos meus fortes Preguiça Mas a gente vai usar aqui O nosso próprio bacalhau do dragão Pra vir um pouco aqui pra frente No pântano Vocês estão ligados Que quando a gente chegou aqui Pela primeira vez Tinha umas casinhas aqui na frente Umas estruturas Eu nem cheguei a explorar Uma que tava aqui nesse canto Que é justamente A caja da bruxa Uma casa diferenciada aí Que tem um item muito bom pra gente Tô com a rendenização baixa Pra não pesar tanto o nosso mapa Mas tá aqui a casinha Então vamos aterrissar Olha só, mano É muito legal mexer com o dragão mesmo O sistema dele É um dos melhores de criaturas Que eu já vi Agora não foi tão bom, né? Fica aí, fio Olha o bicho, mano Você é louco Vamos chegar na casinha aqui então E tem duas coisas importantes Que a gente vai precisar Primeira, mano Esse fungo do Nether aqui Porque a gente precisa dele aí, né? Base pra fazer aí as poções Tem dos dois lados aqui Então a gente já pega Legal que a gente não vai precisar Ir pro Nether Mas falando em Nether também Uma coisa que a gente vai precisar É essa vara incandescente, né? Na verdade a gente vai precisar Dessa aqui, ó Do pão em chamas Então a gente já pode fazer Eu fui no Nether aí Agora há pouco pegar também Foi bem simples Já tem as coordenadas Então ficou de boa Bom, vamos adentrar aqui Vocês podem ver que tem Um mob spawner de bruxa Como tá de dia aqui Não vai gerar, acredito eu E a última coisa que a gente precisa É do olho de aranha fermentado Então feito isso aqui A gente já pode manipular as poções Já tem aqui, ó O próprio suporte de poções Com umas garrafas de água dentro Vem assim naturalmente Então vamos só abastecer Pega aqui então o fungo do Nether Coloca aí, mano Já é tutorial pra vocês Que caso queiram domar No survival o grifo Ou fazer qualquer tipo de poção Eu não manjo tanto aí Mas essa aqui é tiro e queda Beleza Agora que a gente colocou então Já ficou a estranha poção E agora você vem aqui, ó Com o olho de aranha fermentado E é só esse outro processo aqui Que a gente realmente precisa fazer Beleza, conseguimos aqui então Poção de fraqueza Porque quando a gente atirar no grifo Vocês vão ver que vai acontecer Uma coisa bem interessante, né Só que a gente precisa passar Isso aqui para as nossas flechas Pra isso então Tem um sistema bem legal Que a gente vai fazer Inclusive, ó Já tem aqui um caldeirão Ele tem poção aqui dentro, ó Deixa eu ver o que é essa poção aqui, ó Poção de... Poção venenosa Interessante Acho que depois a gente pode usar Pra colocar nas flechas Para enfrentar os outros dragões, né Mas o interessante é você pegar A poção de fraqueza Derrubar aqui dentro do caldeirão E agora você vem aqui, ó Com as suas flechas A gente vai precisar só de uma flecha Na verdade Se a gente conseguir acertar no grifo Ele tá parado E você vem aqui E simplesmente pinta tudo aí Mas feito isso aqui então A gente já tem a flecha de fraqueza É 11 segundos Não importa o tempo Só importa que ela tem que ser De fraqueza realmente E agora então A gente pode tentar Ir lá domar o grifo A few moments later Tamo de volta aqui já Vamos no próprio grifo Que tá parado aqui Quanto mais parado ele ficar Menos flecha Tu vai ter que, né Errar pra acertar nele Acho que eu vou precisar de bloco Pera aí Vamos tentar não desperdiçar muito Aí item Porque eu realmente não sei se Vai acontecer alguma coisa estranha, né Mas vamos aqui, ó Você atira uma flecha de fraqueza nele E olha só o que vai acontecer então O bicho tombou, mano Rodo Baiano ativado com sucesso Tem uma barrinha aqui então A gente vai ter que vir com a Griffin Food Aqui perto dele E tentar domar Vocês viram aí, ó Que a gente usou set Eu acho que Griffin Food Foi pouca coisa na verdade Infelizmente a gente não consegue Comer esse negócio depois Mas eu acho que dá pra recuperar A vida dele E agora então a gente já pode vir até aqui nele, ó E montar Uau Sensacional, né A cela Felizmente aí é a cela do cavalo Então vamos montar nele aqui Ele é uma das criaturas mais rápidas desse Adam aí Talvez seja mais rápido até que o dragão Que realmente já é rápido pra caramba Então vai ajudar a gente pra caramba Vamos vir aqui nele então Colocar uma cela Tem um espaço aqui pra armadura Acho que não dá pra colocar Só dá pra colocar realmente aí em baú Mas vamos tentar voar com ele então Vamos lá Apertar o botão de espaço Hehehe, moleque GG Deixa eu vir aqui com a espadinha Pra dar um zoom melhor Ó Caraca, moleque Louco pra caramba Vamos tentar voar com ele aí Pra ver se ele é rápido mesmo Se é louco É, realmente eu acho que ele é mais rápido que o dragão Até porque ele é menor Caraca, velho Vai ajudar a gente pra caramba Ele tem ataque também, né Que a gente usa a vara incandescente Vou até mostrar pra vocês aqui agora Estamos aqui então com a vara incandescente na mão Ficar aqui em primeira pessoa E olha só então A gente pressionar espaço Nós conseguimos realmente efetuar este ataque Que é bem legal Vamos testar nesse Vindicator Aqui, ó Vai lá Eu vou agarrar pra tu não, hein Ó, louco pra caramba, mano Nas criaturas normais aqui É realmente tira e queda Porque se a gente usar nelas Elas voam aí uma altura E já morre, né Deixa eu tentar usar aqui na vaca Ó, vamos lá Ó Vamos lá, beleza, beleza Caiu Morreu direto Dá pra gente distrair algumas criaturas aí Por um tempo Pra gente fugir Ou sei lá E efetuar outro ataque Ela funciona que nem o bastão de vento Que a gente tem Inclusive eu não uso ele há bastante tempo, né Dá uma liga então Essas aqui são as três criaturas domadas Que a gente tem aqui pro Adam Legal pra caramba Eu realmente gostei do progresso que a gente teve Em seis episódios Já temos três criaturas Que duas são bem hostis aí Só o Pegasus Que é lento pra caramba E fácil de capturar Mas essas outras duas aqui Foram legal pra caramba, né Inclusive, mais uma vez Podem sugerir nomes aí Para o Grifo Realmente estou animado para ver Cara, eu gosto pra caramba Quando vocês comentam aí Porque tem umas ideias meio brisadas, né Tipo essa aqui do bacalhau, mano Quem em sua consciência Chamaria um dragão de bacalhau Mas ficou legal pra caramba Vamos usar o Grifo aqui já Pra gente fazer uma rápida viagem Pra o castelo que a gente está aqui Caraca, mano Aquele orca ali é bicho louco Eu não sei se o Grifo em si Ele vai estar meio que Ajudando a gente Que nem um dragão, né Soltando os ataques automáticos Eu vou, quando eu for lutar com o dragão Deixar o Grifo E o próprio dragão aí No modo automático, né, mano Sem eu estar montado nele Pra ver se eles vão atacar aí As criaturas Que no caso é o dragão, né Mas a gente vai vir aqui Porque eu reparei Que existem alguns barris aqui Eles têm poção dentro Interessante, né Deixa eu ver, ó Poção de cura Que realmente vai ser interessante Pra gente usar contra o dragão, né Aqui embaixo tem mais aí Caraca, velho GG Vamos aqui olhar os outros barris É, aqui pra baixo não vai ter Ó, tem flecha aqui Boa A gente vai estar pegando também A mesa de encantamento Que tá ali, né Porque, pelo que eu vi Tem umas estantes Lá naquela residência Que eu estou morando agora Futuramente a gente vai tentar Encantar aí Nossa armadura Que por enquanto tá xoxa, né Já é outra armadura A gente não tem um set fixo aí Mas futuramente a gente faz isso Aproveitar e roubar também aqui, ó Bigorna, mano Eu sei que é uma coisa muito feia Mas ficar roubando o item das estruturas Vamos vir aqui Vamos quebrar Boa Tomei um susto com o grifo aqui, mano Eu pensei que não era o meu Eu acho que a gente só vai levar Isso aqui mesmo No mais A gente pode levar só essa Bancada aqui de ferraria Que a gente não vai usar pra tanto, né O Adam não exige que a gente Use isso aqui Vamos quebrar Aí também tem um caldeirão Aqui em cima Com poção Não tinha visto É, cura instantânea também, né Vamos pegar aqui Ó, caraca, velho Duas, quatro, seis Poções de cura instantânea Que eu vou levar pra gente enfrentar Aí o dragão de gelo Realmente não quero morrer Porque Apesar de nossas criaturas Serem rápidas Eu fico com medo dos itens Desaparecerem Não seria uma coisa tão bacana Também nem gostei pra vocês O segundo andar da nossa casa Aqui A maioria dos itens aí Que a gente pode usar Para fazer outros itens, né Estão aqui em cima A própria forja do Adam também E agora, por enquanto Eu vou deixar tanto A tabela de ferraria Quanto também A mesa de encantamento aqui Que a gente não vai usar Por enquanto, né Não tem um estante Tenho que pegar aí Tanto dessa casinha Quanto da outra Que tá ali do lado Mas feito isso aqui Acho que tá na hora Então da gente ir lá Enfrentar o dragão Primeiro Vamos pegar aqui então O Ark Drax Que depois que a gente matar Vai ser necessário Pra gente lutear Feito isso aqui A gente pode vir, ó Pegar duas maçãs douradas também Acho que vou pegar a cenoura aqui O negócio é a gente ir bem preparado Pra realmente não ter, né Margem de erro Então a gente pega também A Griffin Cooked Meat Que dá uma regeneração pra gente Só que a gente só pode comer Quando tiver com fome Ela não vai ser tão útil aqui Vou deixar então, ó Duas poções de cura instantânea Vou levar minha flecha também, né Que é a de fraqueza Pra jogar no próprio dragão Acho que vou fazer mais uma maçãzinha dourada, né Vou aproveitar aqui, ó Coloquei três baús O primeiro a gente tem aqui Os itens do Expansive Fantasy Das criaturas Aqui tem livro encantado também O único que eu poderia usar Nessa situação Proteção contra projéteis Mas é só a proteção Ali não vai ser tão eficiente Vamos fazer aqui então, ó Uma, duas Vamos colocar quatro maçãs douradas Ao tudo Falta mais uma coisa aqui ainda Que é o escudo, né A gente da outra vez Já enfrentou o dragão E foi uma tarefa bem fácil Porque a gente tinha o escudo em mãos, né Então a gente vai levar ele aqui de novo Vamos fazer o seguinte, ó Eu vou com o dragão lá mesmo Mas eu vou tirar Acho que já tá, né Tá no shift? Não Já tá fora do shift Pra o próprio grifo aqui acompanhar a gente E vamos ver se eles vão ser úteis em batalha, né Nosso hiverno Como eu mencionei no começo, ó Ele tá com pouca vida Dá pra recuperar com carne Mas eu acho que ele vai sobreviver, né A gente tá partindo já então Pro bioma aí de gelo Vocês podem ver que ele está aqui na frente Ele é bem bonito mesmo Tô com a renderização um pouco baixa Não dá pra gente ver aí muita coisa Deixa eu aumentar aqui, ó Olha só então, ó Caraca, velho Ele é muito legal mesmo Com a textura que aumenta a saturação Que é a que eu tô usando Saturação dos blocos Das coisas aqui no Minecraft Fica muito mais legal mesmo No último episódio Eu acredito que a gente tava aqui, ó Quando a gente conseguiu visualizar dois dragões Talvez eles ainda estejam realmente aqui Ó Ali embaixo já tem então O hiverno de gelo Tem dois aqui Vamos esperar que... É, tem mais ali já Realmente é bem ruim Quando gera bastante dessas criaturas Porque fica meio difícil Pra gente tankar todas ao mesmo tempo E o ideal mesmo, né É a gente manter elas aqui por abaixo Porque se elas forem começar a voar pro alto Vai ser uma coisa bem negativa mesmo Vamos ver o que a gente pode fazer Vamos vir nesse aqui Que parece que tá dando mais bobeira Vamos lá, dragão Vamos lá, filho Vamos atacar ele Vamos começar aqui Ó, tá Aí, chegou Chegou a cavalaria Vamos ver se vai todo mundo atacar Eita, nós Spawnou mais um ali Meu Deus do céu Tá, vamos lá Eu acho que como eu tirei flecha As criaturas não detectaram com ataque físico Mas vamos vir aqui então E começar a bater pra valer Vamos lá Olha, tá aqui Tá aqui, ó Meu Deus do céu Machado deixa a gente muito lento mesmo Então vamos tomar um pouco de cuidado Acho que eu vou com a espada aqui, né Orc Sword Ela é mais rápida O dano é quase igual aí Vamos ver se esse dragão Vem aqui pro chão, mano Quando ele começa a voar Não é uma coisa tão legal Como eu mencionei pra vocês Esses bichos aqui tão meio mortos, mano É pra atacar o dragão, velho Mano, ele tá me atacando aqui, velho Ataca ele Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Já tem mais o Iverno ali Três o Iverno é o todo Aqui tem mais um Vamos subir aqui no grifo Pra tentar atancar esse bicho aí Porque pelo que eu tô vendo, mano Aqui no chão Eles não vão me ajudar de maneira nenhuma, né Ó, eu saí dali de perto Porque gerou mais dragão Vamos ver se esse bicho aqui Vem atrás da gente Pelo amor de Deus, cara É, eles querem entretar Entre eles aí na frente Enquanto isso Vamos tentar bater No que a gente tava focando antes Vem aqui, filho Vem aqui Eu tô com medo de dar uma paulada No grifo e ele morrer Taca aqui, ó Flechazinha Vamos lá Ele tá meio que preso aqui no chão Vamos descer, então Paulada nele, bicho Eita pomba Eita nóis Ah, foi o meu dragão Agora sim ele começou a reagir Vem aqui, vem, vem, vem Beleza, mais uma paulada Tá, pelo Juntou muito o dragão aqui agora Meu Deus do céu Vamos voar, vamos voar, filho Vamos voar Eita nóis Olha só Caraca, velho Quatro invern Eu não tô tão poderoso assim Pra tancar os quatro de uma vez Vamos fazer o seguinte, ó Eita nóis O bicho tá realmente atiçado Pra me matar Pegar mais uma maçãzinha dourada, então Eu nem sei qual que eu tô dando mais dano Porque eles já se misturaram aqui Não sei exatamente Ah, não Eu acho que esse aqui, ó Ele tá com efeito de poção, né Dá pra gente pelo menos se localizar por conta disso Ó, caiu Vamos vir aqui embaixo, então Tá perto de uma caverna Acho que não vai ter tanta preocupação E o grifo, realmente A mobilidade dele é um pouco melhor Que a do dragão Por conta do tamanho dele que é menor Aqui, talvez, né Vamos rezar pra já vir aí O ovo, então, desse dragão Se você não ocupa o segundo Ou o terceiro episódio Não lembra aí Pra você lutear o dragão Você tem que matar ele, então Três vezes Pra ele ficar aqui no chão E aí você vem com o orc Drax Que você consegue daquele orc lá Que fica em cima dos Ravagers E aí você simplesmente pode clicar com o botão direito Pra lutear, né Ó, nesse aqui, então Acabou não vindo aí O spawn do dragão de gelo Mas a gente já começou a dar dano em diversos ali Vai dar Acho que vai ser simples aí Pra gente realmente conseguir Vamos mais uma vez, então, pra luta Aqui, ó Vamos lá, mano Paulada nos bichos Vamos lá Eita pomba, velho Tá, pelo Começou a voar Começou a voar Eita nóis Vem aqui, bicho Acho que essa fumacinha azul dele Que é o ataque Deve ser uma coisa bem interessante Aí pra gente usar contra os inimigos também Vamos lá O dragão tá aqui, então Acho que era ele que a gente tá batendo Meu Deus do céu, bicho Isso aí Fica aí Vamos lá Eu voando aqui com o escudo Nem sei se realmente isso tem um efeito Se dá pra gente se defender Mas o importante é que a gente tá tomando pouco dano aí Apesar de eu já ter comido duas maçãs douradas Mas a nossa armadura aqui ajudou pra caramba Olha, ele desceu aqui Vamos mais uma vez, então, focar Acho que já dá pra gente acabar de matar daqui agora Vamos lá Yes, yes O GG Vamos ver se esse aqui, então, vai dobrar pra gente O item que a gente quer Sai daí, dragão Senão eu não vou conseguir ver nada Vamos lá, vamos lá, vamos lá Também não, hein, mano Caraca, velho Vou ter que matar mais um Sacanagem Ó, tem um dormindo aqui do lado Eu não sei se eu matei ele Acho que ele tá dormindo, né? Deixa eu ver Vamos tentar uma paulada aqui Acho que ele tá morto mesmo Vamos ver aquilo pra lutear, então Não é possível Eu acho que ele tá dormindo, mano Pera, deixa eu tentar dar uma paulada aqui É, realmente Tá mortinho da Silva Vamos lá, então Vamos lutear Eu nem sei aí o que aconteceu Talvez seja um dos grifos Um dos grifos Um do dragão que a gente Tacou aí a flecha Mas acabou de dropar ali Como vocês podem ver O spawn dele Mano, olha só onde é que tá, velho Na frente do outro bicho ali Vamos tentar atacar uma flechinha Tentar acertar aí Claramente naquele Voa, filho Voa, isso Meu Deus Vai pegar fogo nos meus itens Vem aqui, vamos aqui Não, não, não Vou morrer Beleza, conseguimos catar aqui de boa Beleza, mano A gente já pode sair daqui Deixa eu só ver se meu dragão não tá no shift Porque toda vez aí Eu acabo esquecendo isso Vamos lá É, pegamos ele Vamos embora daqui Caso a gente precise aí De mais algum item A gente volta, mano Porque pelo que eu vi Tá bem mais fácil pra matar Não sei se eu fiquei mais experiente Em matar esses bichos aqui Mas a gente tem outros itens aí Como lanças Que a gente precisa do osso Desse dragão aqui Então logo mais a gente volta E aproveitando que a gente tá aqui Vocês podem ver que tem uns espaços Iluminados aqui por baixo da neve É justamente o bloco Que a gente precisa Pra tá chocando o Ivern Vamos aproveitar que a gente tá aqui E vamos pegar eles já Aqui ó Aqui debaixo Vocês vão poder observar Que a corzinha é um pouco diferente O bloco tá piscando É realmente esse aqui Que a gente necessita Beleza, então Nosso saldo de itens coletados Foi esse Temos aqui um Ivern Fang Temos aqui dois Ivern Crawl Que seria a unha aí do dragão Catei o osso dele também Esse osso dá pra gente fazer A armadura lá Que como eu falei pra vocês Já era um dos baús aí Infelizmente não é uma coisa tão boa Mas eu também catei aqui O Curver de Frost Stone Que vai servir pra gente fazer aí O santuário Para o nosso dragão nascer O próprio Ice Wevern Egg Que realmente é o ovo do dragão E catamos aqui Uma carninha também Esse Ivern Claw É legal Porque dá pra gente fazer Uma ferramenta aqui ó Colocando dois de graveto Desse jeito E um Ivern Claw Que é a lança Então E olha só Então A gente pegar isso aqui Pra mirar Vocês vão poder observar Que a gente consegue arremessar Olha só que brisa Vamos atacar aqui no chão Vamos lá É legal pra caramba Deve dar um dano bom É como se fosse um tridente Não dá pra gente colocar Encantamento aqui Mas como eu falei Várias coisas aí Talvez sofram alteração Por conta dos novos Recursos de Arons Que a gente tem Vamos aguardar E pra quem sempre pergunta Qual a versão que eu jogo É a 1.16.20 oficial Eu acho que é a penúltima Versão oficial que saiu Ou a antepenúltima Realmente é bem desatualizado Mesmo porque é pro Adam Rodar de boa Mas é isso aí Próximo episódio A gente vai chocar esse dragão E vamos dar prosseguimento Com a nossa série Espero que vocês tenham curtido Esse episódio Se você gostou Não se esquece de deixar o like Comenta aí mano Nomes para o nosso grifo E pro dragão de gelo aí mano Eu vou colocar o nome bem Daorinha que eu tinha pensado Alguns episódios já Mas é isso aí tá Muito obrigado a todo mundo Que o vídeo está aqui Tamo junto pessoal Valeu Tchau 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 Tchau